A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, é que o Santiago fez um acordo com o Franco Santoro e ele é o único que sabe onde ele está Por quê? Por quê? Olha, paizinho, eu não sei, eu só sei que ele é o único que sabe onde está o Santiago Mas por que só o Franco sabe onde ele está? Porque essa foi uma condição que o Santiago impôs ao Franco, então... Eu não sei, mas se eu for lá com a Bárbara, ele vai ser mais flexível e vai aceitar dizer onde ele está Vida, a Fernanda tem toda a razão Eu vou com ela pra que hoje mesmo você fale com seu filho Eu não entendo por que o Santiago fez esse acordo Mas enfim, podem ir Tá bom, eu dirijo Fernanda Depois de acertarem esse assunto, quero que imediatamente você retire a denúncia que fez contra o seu irmão Camilo Onde está o Santiago? Pra que você quer o meu irmão, hein? Preciso falar com ele, onde ele está? Ah, ué Você não mandou ele pra fora do país? Não era o que você queria, Bárbara? Quero ter certeza de que isso é verdade O Sr. Santoro fez o que você mandou, não foi? Então me diz Qual era a urgência de tirar ele do país, Bárbara? Isso é um problema meu, não vou ficar aqui te dando explicações Ah, tá O que você tem que saber É que a vida da Liliana Depende de que o Santiago esteja o mais longe possível Eu vim pra ter certeza de que vai ser assim Quero falar com ele agora mesmo Eu mesmo ligo Não, 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 não Me dá um número Eu mesma vou ligar Como quiser Vamos embora, Fernanda Não tô entendendo Ah Ou tem mais Alguma coisa que queira falar com o Sr. Santoro Obrigada, Fran De nada, Fernanda Pensei que fosse ligar pro Santiago imediatamente Não Eu vou fazer isso em particular Olha aí Ai, olha só Olha como deixou o meu carro Perdão, senhorita Mas a senhorita está bem? Está Eu tô, eu tô bem sim Mas o senhor destruiu o meu para-choque Não Eu tive que frear de repente O senhor não viu? Não, eu não vi Eu não vi Na verdade eu tava muito distraído Eu tava distraído Então vamos ligar pro senhor Não, senhorita Eu não tenho seguro E esse carro é emprestado Olha O problema Eu não tenho seguro E o máximo que eu posso fazer pela senhorita É irmos até o meu amigo Washington Ele tem uma oficina E ele pode consertar E eu vou pagando aos pouquinhos pro meu amigo Washington Fernanda Fernanda, é a Aurora E o que me diz? Vamos fazer uma coisa então Sim Cada um paga a sua parte, tá bem? Vamos deixar pra lá Que ótimo Tá bom, então Muito, muito obrigado Muito obrigado, senhorita De nada, de nada, meu senhor Obrigado Até logo Eu não tenho como cobrar desse homem E o que vai fazer? Nada Vou mandar o carro pra oficina E depois o seguro que resolva Que estranho Isso foi muito estranho O que aconteceu, filha? Eu não sei, Madre Superior Apareceu que a Fernanda atendeu o celular Mas depois a ligação caiu Insiste Volte a ligar Tá Tá dizendo que tá desligado Ai meu Deus Eu não sei 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 Bom, a Fernanda vai estar com o Jacinto, digamos que aqui Pra que eles possam ter uma visão de tudo Vênus, você vai fazer o sinal com a lanterna Enquanto o Santiago e a Marina estiverem tirando a Liliana do quarto Tá Estudem, estudem isso e pensem nos seguranças Desculpe O que me preocupa um pouco são as escadas Porque se alguém... Fernanda, eu estive te ligando Pode ser a parte mais perigosa, mas tá tudo bem E seu celular estava desligado É, acabei de ver isso, acontece que... No caminho pra minha casa, bateram no meu carro Foi grave? Você está bem? Não, não se preocupa não, tá tudo bem Foi só uma batida de leve no para-choque Mas olha, que telefone você deu pra Bárbara? O telefone do Paolo Um amigo meu que vive na Itália Eu já liguei e o celular dele está desligado Na caixa postal E eu espero que quando a Bárbara ligar Bom, continue desligado Tomara Mas, de todo jeito, essa armadilha, Franco, vai durar pouco tempo Nós temos a vantagem de que na Itália são cinco horas de diferença Então, pelo horário, eu acho que ganhamos uma noite e levamos vantagem A Tomásia me disse que você já tinha chegado O Franco Santoro disse onde localizaram Santiago? Sim Eu tô ligando, mas ele não atende E onde está meu filho? Esse número é da Itália Mas a localização exata ele não disse Não entendo o motivo de tantos segredos entre eles É lógico, vida Eles estiveram muito unidos com as buscas da Lili E... O Santiago saiu daqui muito magoado com a Aurora pelo que aconteceu Então ele não quer ter contato com a gente Porque ainda deve estar muito machucado Não tem nada de estranho que ele tenha recorrido ao Santoro Como todos nós já fizemos Você tem razão, querida A Fernanda comentou com você se ela vai retirar a denúncia? Não Não tivemos oportunidade pra falar disso Espero que ela faça isso logo Amanhã você vai comigo visitar o Camilo? Mas é claro, amor Mas tem que ser bem cedo Porque antes das sete eu preciso dar uma passada no sindicato Não se preocupe Muito antes dessa hora estaremos aqui Está bem Agora eu vou te deixar porque tenho que falar com Tomasa sobre o jantar Vai ser um golpe devastador pro Santiago Quando ele descobrir que a mulher que ele tanto amou Está esperando um filho do próprio irmão Colégio Boa Esperança Boa noite, Fernanda Madre, me desculpe ligar tão tarde Mas no meu celular tem muitas ligações perdidas do colégio Ah, a Aurora estava tentando falar com você à tarde Mas ela já foi dormir, Fernanda Sabe o que ela queria? Queria avisar você que a Dona Bárbara veio vê-la Ela queria que a Aurora fosse com ela Mas felizmente a Aurora se manteve firme Por favor, diz pra ela continuar assim até o Santiago ir buscá-la Madre Eu tenho certeza de que a minha madrasta descobriu que eu estou em contato com a Aurora Eu descobri porque eu vi no meu celular que entrou uma ligação do colégio Cuida dela Por favor, cuida muito bem dela Abre o seu olho, Fernanda Cuidado com o que você faz Porque eu já sei que você está em contato com a minha filha E eu não vou permitir que você ou o chato do Santiago me tirem ela Você mesma, Fernanda Vai me entregar ela Eu tenho um recurso muito poderoso pra te obrigar Juro que a minha filha e o meu neto só vão ser tirados de mim quando eu estiver morta Te disse a um coração desesperado que regreses a minha filha Eu tenho certeza de que você está em contato com a minha filha Eu vou ter que ser tirados de mim quando eu estiverGUA Eu tenho certeza de que você está em contato com a minha filha Eu tenho certeza de que você está em contato com a minha filha